Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. Nem o sonho é pequeno, por isso eu tô aqui, em busca dos meus sonhos. Eu não vou desistir, mantendo a minha fé, eu sigo com a minha luta. Não é fácil nem será, entendeu, né, truco? E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. Nenhum corre e é em vão, só não pode desistir. E que o fracasso nunca faça morada aqui. Um estômago com fome, uma carteira vazia. Um coração partido e a vida te ensina. Cada sonho que você deixa para trás, é um futuro seu que não vai existir mais. Se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. Nem o sonho é pequeno, por isso eu tô aqui, em busca dos meus sonhos. Eu não vou desistir, mantendo a minha fé, eu sigo com a minha luta. Não é fácil nem será, entendeu, né, truco? E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. Nenhum corre e é em vão, só não pode desistir. E que o fracasso nunca faça morada aqui. Um estômago com fome, uma carteira vazia. Um coração partido e a vida te ensina. Cada sonho que você deixa para trás, é um futuro seu que não vai existir mais. Se as barreiras são criadas pela mente, se é que louco, você me entende. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. E se tem fé e acredita, lute por teus sonhos, que Deus ele ilumina. E se tem fé...